Você tem carne moída e batata na sua casa? Então não deixe de ver essa receita. Já chega clicando no botão curtir, comenta aqui embaixo, eu amo receita fácil. Em uma panela em fogo médio, vamos adicionar uma colher de sopa de óleo. Em seguida, vamos adicionar meia cebola picada. Agora vamos refogar essa cebola até que ela dê uma leve dourada. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vai estar descrito aqui nos comentários, passo a passo. Adicione dois dentes de alhos amassados. Vamos voltar a refogar tudo isso até que dê uma leve dourada. Em seguida, vamos adicionar 600 gramas de carne moída. Adicione também uma pitada de pimenta do reino. E uma colher de chá bem cheia de sal. Vamos refogar essa carne muito bem até que ela comece a soltar água. E quando ela começar a soltar água, vamos parar de mexer e deixar ela cozinhar até que toda essa água seque. Enquanto isso, eu cozinhei 500 gramas de batata com uma colher de chá de sal. Agora com o auxílio de um garfo ou um amassador, vamos amassar essas batatas muito bem. Reserva essas batatas aí ao lado e vamos lá ver se a água já secou da nossa carne. Este é o ponto ideal. A carne já cozinhou e a água já secou. Você já pode desligar o seu fogo. Com o fogo desligado, vamos adicionar um pouco de cheiro verde. O cheiro verde você pode adicionar a gosto. Agora é só misturar tudo isso muito bem. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Vamos passar toda essa carne moída para dentro da nossa tigela que está com as batatas amassadas. E em seguida, vamos adicionar uma xícara de chá de farinha de rosca. Agora é só misturar tudo isso muito bem até que vire uma massa. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Este é o ponto ideal. Virou uma massa que dá liga. Você já pode parar de misturar. Agora vamos começar a moldar essa massa. Você vai pegar um pedaço dessa massa e tem duas formas de você estar moldando. A primeira forma, você pode bolear até virar uma bolinha. E a segunda forma, você pode fazer igual um croquete. É da mesma forma que eu estou fazendo aqui. O formato, você que vai decidir. Fica totalmente ao seu gosto. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Depois de ter moldado toda a massa, vamos fritar tudo isso em óleo quente. Não deixe fritando por muito tempo. Ele pega a cor bem rápido. Eu vou dar algumas dicas para que você faça essa receita muito mais fácil. A medida da minha xícara é de 200 ml. E quando você for fritar, frite um de cada vez para que o seu óleo não abaixe a temperatura. Com essa massa, eu consegui fazer 12 unidades de 100 gramas cada. E a nossa receita já está pronta. Você já pode se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. E até a próxima receita. Tchau!